Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Vocês se conheceram na academia, é isso? Não. O Rafa... Nós se conhecemos na rave. A primeira vez disse que eu trouxe na rave. Ah, na rave. É, porque a gente já conversava pelo Instagram. Já, pelo Insta. Mas foi mesmo, foi na rave. Eu morava... Maneiro, foi na rave. Maneiro, foi. Eu morava em Marília. Eu era o da rave. Eu sou lá de Marília, né? Na verdade, eu nasci em Garça e com 17 anos fui pra Marília. E aí, quando eu comecei a treinar pra ser atleta, eu tava lá em Marília. E aí, nessa época, eu acompanhava os atletas aqui e eu já conversava com o Horst. A gente já conversava, só que, porra, eu nunca vinha pra São Paulo. É, e assim, o Rafa ganhava tudo na FBB e eu ganhava na NAB. A gente não competia na mesma federação. São federações diferentes. Tipo assim, chegou o momento que o Rafa ganhou o brasileiro na júnior, na adulto e overall do brasileiro. E eu fiz a mesma coisa na outra federação também, entendeu? Tipo, no mesmo ano ou no ano seguinte, entendeu? A gente com 22 anos ainda, era a idade de júnior. Ganhamos até do sênior e tal. Então, tipo, teve aquele bagulho. Por isso que ele veio toda essa espera, a primeira vez que a gente ia competir junto, né? E aí, o Rafa falava, não... Por isso, teve o lance da FUSA. Tem uma história por trás da parada. Ele era o Goku e eu era o Vegeta, porque ele sempre foi mais travesso. Por isso que a gente se conheceu na Rave, né? Inclusive, tava com o Júlio. Entendi. Aí o Júlio falou... Pô, eu já ouviu as historinhas do Júlio aí, com o turbantezinho. O Júlio tava aqui... O Júlio tava aqui... Ô, o Rafa tá aí, hein? Não dá nada pra ele, hein? Tu sempre foi caretaço. Pô, sim! Cheguei lá, mas eu vou andar o quê? O cara já tá doido pra caralho, igual eu, porra. Não tem mais o que dar. Entendi. Não, eu comecei a curtir a vida com 14 anos. Entendi. Eu andava... Eu tinha uns amigos mais velhos, né? Então, tipo assim, 14 anos comecei a beber. Esse é o problema. Eu acho que o problema é ter um amigo mais velho. Mais velho. Sempre é. Sempre é. Então eu comecei a beber, fumar, experimentar droga, tudo cedo. E aí, com 18, eu já tava, tipo assim, cansado já. Já tinha curtido bastante. Caralho, com 18? 18. Puta aí. Viado, imagina, Marília. Marília. Cidade... Tem água, tem água aí. Tem água, tá. Cidade que tem várias faculdades. A festa começa a quarta e para domingo. E é, mano, todo dinheiro que eu ganhava, eu bebia ou fumava ele. E ficava grande pra pegar mulher. Não ficava muito grande naquela época, porque eu treinava. Comia e bebia. Mas não fazia dieta, comia e bebia, fumava, então não... Aí feio, magro e pobre. Mas tava louco, né? Quando tá louco, dá umas ideias que funcionam. Não lembra de nada. Dá umas ideias que funcionam, entendeu? Entendi. É tal desenrolada boa. Então, feio, tem que se destacar de algum jeito. Tem que ser engraçado, pelo menos, né, mano? O que a criança não fala todo dia, mano. Tem que ser engraçado, mas senão não dá. E aí, com 18, quando eu conheci o esporte, eu, mano, troquei as drogas, tá ligado? Troquei as drogas por hormônio. Tem que ser engraçado a adrenalina. Cara, mas então foi amor à primeira vista, Patu? Foi, mano, foi. Cara, isso é muito louco, porque quando os caras falam pra mim... Por exemplo, o tiozão fala, não, é hábito. É tu ir lá todo dia. Pra mim tá virando hábito mesmo, sabe? A gente vai. A gente vai. Mas gostar é outro estágio, tá ligado? E assim, ver que vocês gostam, pra mim, é meio assustador. Mas imagina... Ainda mais a primeira vista. Imagina, ó, imagina uma situação. Você vai, três meses... Você faz uma preparação três meses. Quarenta atletas, você chega lá e ganha. Aí, mais um mês, você vai pro Campeonato Paulista. Quarenta atletas, você chega lá e ganha. Você fala, opa, igual o Rocha falou, porra, leva o jeito. Aí, você vai pro Campeonato Brasileiro, dois meses depois. Vai lá e ganha o overall. Fala, mano, é isso a porra... Você vai criando essa conexão, tá ligado? Você fala, mano, eu sou bom pra caralho nisso aqui. Porque, de quarenta atletas, eu fiz uma preparação três meses, ganhei. Depois, mais um mês, ganhei o Paulista. Mais um mês, ganhei o Brasileiro. Mano, me encontrei. E é maneiro chegar lá no CT e ter uma foto no Tua, né? Porra, foda. Nessa época, eu ia pra Rave. Caralho, eu fui pra Rave e ainda ganhei? Caralho, de quarenta atleta, eu cheguei na Rave e ganhei na Rave. Tô certo. Então, tipo assim, imagina. Mas quando eu era moleque, tinha 20 anos. É, tu falou também, é limpão, né? Não usa nada. Só o hormônio. Agora já é. Só o hormônio, tá. E é isso, cara. Você se apaixona pela parada. Igual você se apaixonou aqui pelo... Pois é, mas esse aqui é... Assim, eu não preciso fazer força, né? Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Francelli Matos, o Hoodboy, e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. O melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e o E de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis para a Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.